Música Diretor da Celta Serviços, Renê Ferreira, mais uma vez prestigiando um evento importante aqui para o nosso Rio Grande do Sul, esse ranking das campeãs da inovação de 2009, é um prazer tê-lo aqui no programa. O prazer é todo meu. Realmente, a gente tem que prestigiar, a gente sabe que nessa época de início de ano são escassos os eventos que relembram o mercado que todos os dias a gente trabalha, independente do veraneio, mas hoje é um dia bem interessante porque a gente vê nas listas das empresas inovadoras no mercado, grandes nomes e algumas delas nossos clientes. Então, a gente também vem conhecer algumas empresas que estão inovando, que não estão na nossa carteira de clientes e se preparando para o desafio de 2010, que é de retomada muito forte da economia. Então, hoje, vamos dizer assim, é um dia importante para a retomada desses 2010. Respectar clientes, então. Também, sempre. O nosso relacionamento é muito dinâmico. Os nossos clientes nos indicam outras empresas e, nesses eventos, a gente tem essa possibilidade de reforçar objetivos em comum. Inovar é um deles. E hoje é o dia da inovação. Como é que está a certa serviço? Ampliando o mercado. O ano iniciou com uma velocidade muito forte. A gente não teve período de férias. E o primeiro semestre deve ser de expansão geográfica da empresa também. Além de clientes novos, a gente deve ter aí algumas novidades bem positivas. Faremos presentes aí para escutar essas novidades. Esperamos sempre, porque a gente tem que estar em diálogo com a comunidade que a gente participa, né? E vocês fazem parte dessa comunicação bem importante. Muito obrigada pela entrevista de novo. De nada. Eu que agradeço. Eu converso agora com o Abdom Barreto Filho, que é diretor do Plaza Hotéis. E recebe hoje, é campeão em inovação de 2009. É um prazer tê-lo aqui no programa. Sim, realmente é um prazer falar com vocês. Já é a segunda vez, né? E para nós, do Rei de Plaza de Hotéis e Resorts Pais, no caso específico desse prêmio, é um reconhecimento ao nosso processo de gestão, na gestão participativa, onde nós temos condições de trocar ideias, de conceber melhores e qualificação do nosso, nossa série de serviços, né? Nesse caso específico, é um reconhecimento pela forma de introduzir os conceitos de marketing, é onde todos podem contribuir através de propostas, de ações e tudo mais. Plaza é sempre muito inovador, né? Qual a ação desta vez que vocês recebem o prêmio? A grande inovação desse ano, além de ter sido o primeiro hotel do Brasil a fazer reserva online em tempo real, já tem algum tempo, 2002, nós, esse ano, estamos apresentando para os nossos clientes e amigos uma grande inovação na cobertura do hotel. Nós encontramos água medicinal no subsolo do próprio Plaza São Rafael, algo assim maravilhoso, e pegamos essa água medicinal, colocamos na cobertura com uma raia de 25 metros, que permite que nossos hóspedes possam praticar natação, uma hidromassagem e todo um equipamento que está sendo montado para fazer com que a pessoa possa não só curtir o visual na cobertura do hotel do Lago Guarriba, que sem sombra em dúvida, continuar na liderança desse processo. Está de boa essa para os clientes? Sim, todos os clientes agora já podem ter, estamos em abertura de soft open, para tentar avaliar realmente como melhor o processo, mas já está funcionando de uma forma bastante positiva para os nossos hóspedes. Vocês têm um fitness center muito legal também, para apresentar para os clientes. Sim, na realidade nós estamos tirando o fitness center do subsolo e vamos para a cobertura. A grande novidade realmente é essa raia de 25 metros com água medicinal. É bom estar na cobertura também para poder ver a nossa cidade, a beleza que é Porto Alegre. Perfeito, recentemente fizemos uma pequena recepção lá e as pessoas ficaram encantadas com a possibilidade de pleno centro histórico da cidade de Porto Alegre poder vislumbrar um visual maravilhoso que é do Lago Guarriba. Como é que está o plazo neste ano? Nós estamos fazendo um trabalho de investimento muito grande em equipamentos e serviços, não só nessa unidade aqui em Porto Alegre, também em Santa Catarina e na Bahia. Estamos realmente preparados para os novos tempos que estão aí. Sucesso então a você. Muito obrigado pela entrevista. Este é o Opinião Livre de hoje, direto da cerimônia de premiação das Campeãs da Inovação 2009, promovido pela Revista Amanhã. Obrigada pelo prestígio, audiência, um abraço. Tudo de bom para você.